Olá, olá, personas! Bem-vindos a mais um Plantão Série Stowcast. E no episódio de hoje, nós vamos falar mais uma vez sobre o vlog, dessa vez com o quarto episódio. Aê! Plantão Série Stowcast. Eu sou o Osmio. E eu sou o Silício. E sim, senhoras e senhores, mais um episódio de Loki finalmente chegou. Mais uma quarta-feira se concluiu. E estamos aqui na Série Stowcast para debater sobre o segundo episódio que, não sei, eu saí com um sentimento ambíguo de coisas que eu gostei, coisas que eu não gostei, um gosto estranho na boca, mas debateremos sobre tudo isso. É, eu acho que, na verdade, isso foi o melhor da série até agora. Mas, assim, outros também foram muito bons. Então, não sei, tem essa dúvida, né, que precisa de uma análise mais profunda. Mas, deixa de qualquer coisa, eu acho que esse vídeo já merece o like, porque a gente está gravando aqui à noite, no frio, aqui para vocês. A gente saiu de baixo tudo cobertor para isso. Como eu dou o like ali, porque está valendo a pena. A não ser que você seja um curitibão, uma pessoa que vive no sul, onde deve estar fazendo, sei lá, menos 50 graus. É muito frio. Então, ajude a gente neste clima invernal. Mas, iniciando os nossos debates, então, sobre o quarto episódio, podemos comentar sobre o início, justamente, que eu acho que é a pior parte aqui, a que exprimimos inicialmente, na minha opinião, a pior parte. Nós iniciamos com aquela relação, né, inicialmente o romance, talvez surgindo, ou um aprofundamento da relação, entre Loki e Silvio, o amor, florescendo em lamentos, ali no fim do mundo. E foi justamente essa relação, que não deveria existir, que gerou o descarregamento da linha temporal, e permitiu que a AVT localizasse os dois Lokes, ou Loki e a Silvio, enfim. O que você achou disso, Silvio? Eu fiquei... É uma coisa meio inspirada. É assim, a gente começa o terceiro episódio, achando, vai ter um romance ali, aí vai construir, então a gente começa a teorizar, pô, não vai ter um romance, tem muita referência à mãe dele, talvez ela seja uma analogia, a mãe dele não vai ter um romance ali, eu não sei isso na série. Mas aí a gente chega nesse começo, tem aquela quebra de expectativa, né, na verdade, tem uma expectativa, é a quebra de expectativa, e a quebra da quebra de expectativa para a outra, para a expectativa inicial. Isso é verdade. E é tudo uma loucura. E aí foi uma coisa inesperada, né, esse romance, mas eu achei que foi cabível para a AVT ter achado eles dois, porque foi isso que deu continuidade à história, né, senão seria uma perdição, e se eles tivessem, por exemplo, fugido no trem, a coisa teria acontecido de uma forma totalmente diferente, que não ia ser tão legal quanto o que aconteceu nesse quarto episódio. Isso é verdade. Uma coisa que eu também refleti sobre, que no começo fez eu não gostar tanto do episódio, mas nós temos que separar sempre por quê. Nós tínhamos aquela teoria, né, que podia ser tudo uma ilusão e tudo mais, que explicaria muitos pontos, daria uma riqueza muito grande para a série, mas não é porque a nossa teoria não foi executada que necessariamente o episódio foi ruim. Então, eu ainda acho que talvez, se fosse uma ilusão, seria interessante para explicar os furos, que nós vamos relembrar em breve. Mas não ser uma ilusão e eles usarem esse artifício do romance para explicar o resgate deles, eu não vejo também como o fim do mundo. É, eu também acho que a gente tem que continuar se destruindo e chegar no final e dar essa estrutura final, né, para o roteiro, para dizer exatamente como ele foi bem, se o furo, os furos foram bem furos, né, os furos que a gente tem que comentar mais, que a gente vai comentar agora. Isso é verdade. Vamos lembrar de VandaVision também, que a gente algumas vezes via algumas questões que depois eram solucionadas, aí a série ficava mais redondinha. Mas tem duas coisas a ser isso, que eles, ou eles vão, eu acho que ou eles vão ter que dar uma explicação muito boa, ou eles vão deixar por isso, que eu acho que vai ser essa segunda alternativa, que é Loki Hobbit sambando no último episódio lá no Utreme, a pessoa sambando, cantando, parece um hobbit mesmo, e Loki superpoderoso levantando o prédio. Pelo que a gente deu para ver, não tem pedra do infinito, tudo isso caiu por terra. Pelo visto, são dois furos gigantescos. O sujeito me começa a cantar, de repente, no musical, e esse trem do prédio, sério, isso não dá para engolir, desculpa. Não tem mais explicação nisso, simplesmente. Eu acho que a dança vai ser um negócio que pode ser deixado de lado, mas o prédio pode ter alguma revelação. Ou talvez, pensar que o Loki seja alguma outra pessoa, seja alguma outra versão de Loki que tenha um superpoder diferente. Porque até onde a gente sabe, os Loks de versões diferentes têm poderes diferentes. Então, talvez, talvez tenha sido alguma coisa aqui no meio que a Marvel ainda não revelou para a gente, que ainda vai revelar na série ou no MCU. Acho que não na série ainda, porque se deixar para depois, é muito bom. Também acho que não coubeu na vida. Talvez tenha acontecido alguma coisa ali que tenha entrado outro Loki no meio, ou no próprio Loki tenha descoberto alguns poderes que a gente ainda não sabe. E eu acho que isso ainda vai ser explicado. Se for deixado de canto, a gente pode até pôr um ponto negativo para a Marvel, né? Para ferrar um pouco os Marveletes. Eu também acho que o mais provável é realmente ele estar evoluindo, né? Os poderes dele estarem crescendo. Porque eu não sei se encaixaria muito ter um terceiro Loki e esse terceiro Loki salvou eles, mas não fugiu junto. Sabe? É uma coisa mais estranha. Então, talvez ele só esteja... Ou que é o exótico? É. Ou se não, é só um filme de roteiro e fica por isso. Descobriremos no futuro. Se fosse uma série de 16 temporadas com 24 episódios, cada canaria. Grease Anatomy. Não, se fosse Grease Anatomy, ia ter um episódio flashback que ia contar a história de como isso aconteceu. Aí, sei lá, uma personagem louva que fugiu de um jeito louvo ou morreu, sei lá. Ia ser bem isso? Mas... Ia ser uma coisa estranha. Podemos avançar para comentar outro ponto, que é um ponto bom, que também ficou ruim na minha opinião. Tô uma pessoa meio franca aqui criticando algumas coisas. Porque nós vemos a nossa querida Sylvie em... Valhalla não, não é Valhalla. É em Asgard, aquele palácio bonito e tudo mais. Ela ali brincando com um barquinho viking e, de repente, surge a AVT, a Ravela, na época. Ela não era juíza, ela era uma soldada ali, uma capitã, algo assim. E captura a Sylvie, a criança justamente, alegando que ela havia feito alguma coisa que distorceu ao tempo, etc, etc. Ela se tornou uma valente por algum motivo e eles resetam toda a realidade dela. Em seguida, tem, para mim, uma das cenas mais ridículas dessa série, que é uma criança de sei lá quantos anos roubou o time pad da Ravela e fugiu e ninguém fez nada. Todo mundo ficou, oh, oh, meu Deus. Ela olhando, a criança parou, encarou a Ravela, a Ravela encarou de volta, ninguém moveu um dedo. Tipo assim, ah, não, não teve isso. Ninguém tentou, ninguém piscou. E a menina fugiu. Como? Me explica. Por quê? Como? Não entendi. A primeira coisa que eu pensei foi tipo, ué, não, pera. Exato. Aí eu fiquei pensando melhor. Aí eu pensei, talvez a AVT não estivesse acostumada com esse tipo de coisa, esse tipo de astúdio, alguém fugindo de alguma contrabanda, porque até o que a gente sabe, vilão contra a AVT, não teve ninguém além da Sylvie em toda a existência, né? Não é possível. Talvez eu esteja acostumado. Inclusive, a gente nota isso pela coleira que não tinha naquela época lá. E parece que foi uma emoção de segurança ali. Talvez por causa da Sylvie isso tenha acontecido e a segurança realmente tenha aumentado. Então, tem um caderninho mais duronas do que eram naquela época. eu acho isso bem conveniente, mas eu acho que essa vai ser a explicação que eles vão dar se eles irem uma explicação. Caso contrário, vai ser só a sua explicação que vai virar caroanca. Porque, sério, o que foi aquilo, cara? A amiga ela foge, pausa, olha, só faltava falar, só bobola. Aí dá as costas e você anda. Mas, sério. Assim, mas a gente vê um pouco da origem dela, mesmo não tendo visto como são os outros personagens nessa realidade, foi um ponto bacana, assim, rever Asgard, que foi destruída. É, uma construção de personagem, uma estrutura melhor desse arco da personagem, é uma coisa muito interessante de ver que dá valor à história, na narrativa. E por que será que ela virou uma variante naquele momento? Essa é uma pergunta importante. Isso eu acredito que é essencial que eles contem para realmente construir a personagem, porque vai ser a origem dela como variante, que é o que importa na série, assim como nós começamos a sair com a origem do Loki como variante, que é ele roubando o Tesseract e fugindo, sei lá para onde, para Mongólia, enfim. Mas, avançando, o nosso próximo ponto de destaque é a captura de ambos, porque eles são salvos pelo gongo no último segundo, quando o Lament estava sendo destruído pela chegada do planeta, e são presos na AVT. E o nosso queridíssimo Loki, ele é jogado em uma prisão com uma espécie de loop temporal, onde, mesclando com mitologia, uma breve explicação, porque ele havia cortado uma parte do cabelo da Lady Sif, aquela companheira de armas do Thor, e ela vai, fala quem vai ficar sozinho para sempre, dá um tapa, um soco na barriga dele, uma joelhada, sei lá, e sai andando. Agora, um pouco de mitologia para você, olha, sério, eu sou da minha cultura, porque o Loki, na mitologia nórdica, ele, de fato, cortou o cabelo de alguém, mas ele cortou o cabelo da esposa do Thor, que aí deu toda uma questão, toda uma polêmica, então, vemos aí a mitologia sendo referenciada na Marvel, foi um detalhe bacana. É, assim, o Loki é mitologia nórdica, Thor e tal, e a gente percebe que a Marvel não está exatamente, diretamente conectada, tem muitas coisas distintas da mitologia real, é muito engraçado, a mitologia real é mitologia falsa, a mitologia falsa é mas a gente nota que ela tenta pegar um pouco dessas referências aqui para dar aquele gostinho a mais, como se fosse um Cobra Kai pegando as referências de cara técnica, toda essa live do Cobra Kai que está assistindo, pede aí, talvez o Fari que a série estou junto com o tal Oswee que assistiu. É verdade, porque Cobra Kai talvez, fazendo referência ao Franço que nem está aqui, Cobra Kai talvez seja indicado ao Emmy, então nós conseguiremos isso juntos e um futuro breve porque os indicados já estão chegando e a série estou com o Franço fazendo suas apostas semanais para o Emmy, semanais não, mensais, perdão, e nós conferiremos os indicados em live com você, então não esqueça, está chegando o dia, dia 13, é um pulo até dia 13. Mas assim, quando ele foi para lá eu senti uma vibe meio do Outro Estrela, porque chega o final do Outro Estrela e tem o Lupe que eu vim baguado e tal. Eu vim baguado. Eu senti uma referência ali por trás, e foi uma pegada bem legal de a gente ter feito isso, isso ter relacionado e aí apareceu um personagem que tinha aparecido só em Thor 1, nunca mais documentado, assim como os outros amigos do Thor, nunca mais documentado e eu ainda acho que não vou, mesmo que ela tenha aparecido de novo, os restos, o resto. Porque agora o Thor está com os Guardiões da Galáxia, isso aí, essa gente deve ter morrido durante o Harker na Vox, sei lá. Eu acho que vai aparecer ela e isso não é, ela mesmo, vai continuar a escritura esse tempo. Isso é verdade. ela e o Mobius ficaram suspeitando o que aconteceu com aquela soldada que a Sylvie enfeitiçou, e aí justamente enquanto o Mobius vai conversar com o Loki, nós vemos B-15 e Sylvie retornando para o fim do mundo de 2050, para aquela loja lá da Rocksport, que aí justamente elas procuram um fim de mundo para poder discutir isso sem que uma variante temporal seja detectada e a própria B-15 acaba despertando, chegou ao fim do labirinto do Ash Ward e agora tem consciência de quem ela era. E isso acabou de cuidar de uma teoria entre vários momentos. Olha, esse é isso. E sim, isso foi um grande grande esquema para acabar com o sistema ali dos Guardiões, para as pessoas descobrirem que são variantes. É por tipo o turismo para um evento muito tempo no futuro que ia dar certo? É tipo isso. Aí a pessoa foi lá e foi pegar a Sylvie lá no passado por causa disso, não por causa da variância. Olha esse silício! Então, será que justamente o evento Nexus da Sylvie foi o contato dela, olha aqui a teoria, pode ser com outro Loki e esse outro Loki fez o que você disse, prevendo que ela poderia influenciar a VT porque ela seria capturada pela VT. Olha esse silício! É uma ótima teoria, sério! Se eles fizerem isso, parabéns, porque ia ser realmente interessante. Assim, mas de forma geral... É uma teoria, é só uma peça, é uma área, mas tem outra pessoa ali por trás. Talvez, até a geral. É, é uma teoria. Eu não sei se seria ela porque ela parece bem leal aos Guardiões, mas ela pode estar realmente fazendo um jogo duplo porque quem pensou da VT é bem competente, né? Eles são bem competentes. Então, talvez seja. Vamos descobrir nos próximos episódios. Mas, podemos comentar também sobre a amizade mais bizarra que eu já vi em uma série da Marvel que é entre Mobius e Loki. Porque o Loki engana o Mobius cinco mil vezes e mesmo assim eles ainda são amigos. Como funciona? Como funciona essa amizade? Com o Loki engana o Mobius. Você foi o péssimo amigo. você já foi amigo? os dois não compreendem. Mas, é essa a relação sobre o tempo. Não sei, não sei qual é a ideia do Mobius exatamente. No começo, eu até entendi. Pô, tem que entender melhor o Loki. Agora, ele está segurando muito personagem ali, entendeu? Olha muito a base ali, é muita calmaria dele e está tranquilo com a vida. Exato, realmente não dá para entender. E o próprio Mobius, após essa amizade com o Loki, essa amizade bizarra, acaba tendo um fim, aparentemente, porque Ravonna simplesmente, não sei qual é o nome disso, de Destroyer, sei lá, Obliteria. Oi? Podou. Isso, podou. É um nome muito bizarro, né? Ela podou o Mobius da realidade e, aparentemente, Owen Wilson deixou a série neste momento, mas não podemos ter certeza de nada, porque debateremos sobre o fim do episódio, né? O fim do nosso plano. Foi um choque. Foi um choque. Foi um choque. Eu também não esperava que o Wilson ia... Mas assim, comentando sobre o Mobius dele, realmente, o ator, coitado, ele é bem, é bem, é o mesmo personagem, né? Eu consigo ver a hora do Rush... O personagem é ruim, não é uma atuação. Não, eu acho que é o ator. Sério, o Wilson aqui não é um ator, nossa, ele sempre faz o mesmo personagem, fica a coisa meio canastrão e tudo mais. Eu consigo... Se colocasse o Jack Chan no lugar, virava a hora do Rush, perfeitamente. Se tivesse um cachorro, Marley e eu... É versátil, né? Porque é só você mudar o elemento, já vira outro filme. Mas, podemos ainda comentar para a parte seguinte, que pode ser boa ou ruim, depende do que nós veremos, que é o diálogo com os guardiões, que inicialmente são aqueles três... aqueles três golons ali, retorces nas cadeiras, que ficam falando, ah, você... quero te evaporar, quero te empodar, isso aqui e tudo mais. Temos ali um confronto, onde muita gente morre, a B-15 ajuda a Sylvie e tudo mais, e a Sylvie decapita um dos guardiões, e aí descobrimos que eles são todos animatronics, estilo Five Nights at Freddy's, e aí vem uma risada, e todo maquinário é desligado. O que você achou disso, Silício? Você acha que nós realmente veremos os verdadeiros guardiões, e se eles existem? Foi bizarro, foi bizarro demais, eu acho que o guardiões não existem, eu acho que alguém está por trás de tudo isso daí, é que o Anderson Bacchus, por um motivo, é tipo um Tony Stark evoluído, um Tony Stark do universo. Eu também acho que pode ser uma grande ilusão, não seria a primeira vez que a Marvel faz isso, vamos lembrar de Homem-Aranha, longe de casa, que supostamente ia ter multiverso, veio ali o personagem, até o do Jay, do Galahad, esqueceu como do ator do personagem, mas beleza, mistério, que o mistério vem falando, sou Tony Stark do meu mundo, e no final é uma grande mentira, então realmente os guardiões podem ser uma grande mentira, o que me decepcionou se eles realmente não foram diferentes. Eu senti agora uma interligação de teoria. Será? O Locke é o deus da mentira, isso pode ser uma grande mentira, uma grande ilusão, o Locke, teoricamente, é uma teoria, fantasticamente, está evoluindo em seus poderes, será que o Locke, de alguma versão, evolui os poderes ao ponto de fazer uma ilusão real? É uma possibilidade. O próprio... Ele virou um guardião? O próprio Locke, o próprio Locke do Tom Hiddleston, ele fazia ilusões em tratos marciais, eram palpáveis. Dá para a gente lembrar, por exemplo, do Odin, que ele fez por algum tempo, quando o Thor foi embora, que, sabe, mudava de roupa e tudo mais, então era realmente uma coisa palpável, mas assim, se é muito fidedigno, aí já não se sabe. Mas, ela é uma boa teoria, eu não sei se teria um Locke por trás da VT, ou se é uma conspiração ali da Ravonna, ou se ela própria não sabia, como ela não foi, morta, ela não foi podada, talvez a Sylvia descubra, que é assim que o episódio acaba, então... A Ravonna era um Locke. Já pensou, ela é a quem controla o tempo? Não, mas não pode ser. Só todo mundo é um Locke. Eu acho que não é a Ravonna, porque, como mostrou ela em um cargo inferior no passado, sei lá, uns 20, 30 anos, ou depende de quanto tempo que um deus demora para crescer, não sei, como mostrou ela em um cargo inferior, tinha alguém acima. então provavelmente tem alguém por trás da AVT, mas que os juízes não necessariamente sabem disso. Então ela realmente podia achar que eram os guardiões do tempo, não sei. mas uma coisa que é uma retornação, um pouco de frustração que eu já tive com as outras séries da Marvel, que acho que muita gente tem, não sei se você tem isso nisso, que é de sempre nós acharmos que vai ter, sabe, aquela coisa grandiosa, ou uma aparição grandiosa, um evento grandioso, e aí no final o Doutor Estranho de WandaVision não existe, a aparição especial de sei lá o quê não tem, Falcão não vai aparecer ninguém também, aí o Locke agora não tem guardião. então dá pra nós vermos que as séries elas não se propõem também, elas sim, acontecem coisas grandes, mas não grandes como nós gostaríamos, e é um pouquinho frustrante, né? É, o ponto é que a gente espera muito, né, muito da Marvel, que a Marvel entrega o que ela pode, o que ela pode é muito bom também, é excelente. O que ela quer. Acho que vem tipo o WandaVision lá atrás, uma série excepcional, sem defeitos, que a gente esperava muito de cada episódio, esperava coisas extremamente surpreendentes, esperava que a Marvel entrega muita coisa e muita coisa boa, então a gente vai sempre aumentando a expectativa, né, esperando mais ao chegar no momento que a gente vê que ele extrapola o ponto e passa no limite. Eu acho que o problema foi nós acharmos que a Marvel entregaria nas séries o mesmo que os filmes, né? Acho que essa que foi a grande quebra da expectativa, achar que seria uma corrida igual. Era uma coisa diferente. Exato. Era uma coisa diferente, uma coisa mais simplificada, com mais estrutura, bem distinta do que a gente já estava com a Marvel. Até o fim de Loki a gente aprende isso, até o fim de Loki a gente abaixa as expectativas e falar, ah, foi um bom final, se for uma porcaria também, a gente vai depois. Aí a gente fez mais expectativas e tem outro negócio com a Marvel. Pois é. Mas podemos avançar para comentar um ponto que era um pouco óbvio que não ia acontecer de verdade, porque eles não iam eliminar o protagonista, que é justamente o Loki, que foi podado pela Ravona, mas era a pegadinha do malandro, que nós descobrimos isso apenas no final do episódio, que tinha a cena pós-crédito. Se você não viu a cena pós-crédito, tome esses brancos na tua cara e corre para ver porque é uma cena, eu mesmo fiquei chocado. Eu pensei, ah, vou passar a episódio aqui só por curiosidade, avançar nos créditos e de repente, pô, cena pós-crédito. Eu fiquei meio assim, meu Deus, o que está acontecendo? E explicando brevemente essa cena pós-crédito, nós tivemos a aparição de novos Lokis, no Loki verso de verdade agora. Por quê? Os Lokis que nós tivemos foram o Loki Criança, carregando consigo o Loki Crocodilo, não me pergunte por quê, mas tudo bem. Ainda tínhamos o Loki clássico, que sério, parecia, foi aquela roupa, é muito indico, né? Porque parece um vovô e um pijama, que é interpretado pelo Richard E. Grant e uma coisa que... Foi uma série engraçada. Foi muito engraçada. E o outro Loki que nós apelidamos de Loki Thor, porque ele tinha um martelo, né? Então não sabemos o que é. O que você achou dessa cena pós-crédito? E também ela deixa muita coisa aberta, porque como que o Loki foi parar lá, nós não sabemos. É, foi uma série engraçada, né? No começo, mas a gente dá uma teorizada, né? Eu acho que ela existiu para os fãs não fazerem revolta virtual, né? Tipo, o Loki morreu, aí todo mundo lá chegando no Twitter, a Disney, falando, o Loki morreu, o Loki morreu, o Loki morreu. Esse é o outro sério para passar um monte. E falar, pô, o Loki está vivo, está calmo, galera, esperem para ver o que vai acontecer. E aí a gente puxa, né? Eu acredito que foi assim. Ele foi para essa realidade que é tipo um pós-vida, né? Um pós-cordação. Um pós-vida no mundo. É, eu acho que é tipo um malixeiro do computador. Você vai, você apaga a pessoa ali da existência do computador, mas ela ainda está reservada ali no computador e uma parte de tudo que é o... Argue-cheiro, né? O multiverso ali, né? Que eu acho justamente que é um multiverso. E aí tem como voltar, assim, de alguma forma. A gente ainda vai ver isso. Exato. E eu acho que essa é a introdução, de fato, do multiverso da Marvel. A gente vai começar a aprender mais disso, mais profundamente daqui para frente. Exato. Porque nós já flertamos com isso um pouco e Loki, mas talvez, eu acho que vai acontecer nesse lugar, é que realmente todo mundo que é podado, como você disse, vai para lá. E se realmente foi isso, então os Lokis, a vida do Loki é sempre ser podado. Porque nós vimos já vários Lokis. Então dá a entender que realmente é uma sociedade de Lokis que se instalou nesse lugar e talvez nós vejamos referências, porque, por exemplo, nós tivemos algumas viagens do tempo dos Vingadores, tem gente teorizando que a Peck Carter pode ter sido capturada. Então esse pessoal que foi podado, ele pode estar todo nessa realidade e nós vermos algumas coisas interessantes. por quê? Algumas cenas que nós conhecíamos, nós temos o Loki presidência dos Unidos, que não apareceu ainda, dá a entender que vai ser nessa realidade, nesse mundo bizarro, e temos ainda que ver o que vai acontecer no final, qual será a grande conclusão e talvez realmente compreender se existe algum plano ou não, como nós teorizamos, se realmente havia algum Loki por trás de tudo isso. Eu acho que se essas perguntas tiverem realmente uma resposta, nós vamos descobrir e talvez até um dos personagens que apareceu possa ser o grande causador ou todos eles sejam os causadores de todos esses eventos bizarros da série. É o que a gente sabe que o nosso Loki está aprendendo tanto quanto a gente está tudo aqui, que tudo é um grande pensamento para ele, tanto quanto é para a gente. Então, é ver o que esse universo vai entregar para a gente nas situações que o personagem vai acabar enfrentando, que a gente vai presenciar. Exatamente. Então, na minha opinião, foi um episódio bom, mas ele também teve alguns dos seus defeitos e esse episódio, com toda certeza, ele é pequena, ele prejudica o episódio anterior que, sem sobra de dúvidas, é o pior episódio da série. Eu espero também que os cinco e os seis não batam ele nesse quesito, que ele seja o pior e pronto. Porém, eu ainda tenho esperanças para Loki, ainda acho que pode ser a melhor série da Disney aqui, voltando nas minhas apostas, mas agora a curva é pequena. Por quê? Se fosse realmente uma manipulação e tudo mais no último episódio, aí a série dá um salto gigantesco. Como tivemos esses furos que, enfim, prejudicam um pouco a série, esses últimos episódios têm que ser muito bons, mas muito bons. Porque Wandavision, por exemplo, teve mais tempo para se desenvolver. Loki teve mais tempo que Falcão, por exemplo, também foram seis episódios e nós sabemos que Falcão saiu prejudicado em alguns pontos. Então, é realmente compreender se a série vai conseguir, nesses próximos 100 minutos ou, sei lá, 80 minutos, depende do tempo dos episódios, desenvolver o que é necessário para fazer uma boa conclusão. É, eu acho que, de uma forma ou de outra, as três séries que saíram da Marvel até agora têm uma interconexão que é a crise de identidade, na crise de identidade. Wandavision foi o lugar lá estarem tendo forçados a ter intenção e Loki está sendo esse universo doidão das alienantes e tal, as pessoas trabalham lá e em Falcão foi o próprio Falcão ter a crise de identidade se ele é o capitão América ou não. É verdade. Essa é aquela coisa que nós comentamos no Céu do Socast que é aquela coisa do manto. Ou é passagem de manto ou é personagem ganhando mais poder. No caso de Loki, eu não acho que ele vai se aposentar, o personagem vai mudar ou algo assim, não vai ser passagem de manto igual em Falcão, mas é o Loki realmente redescobrindo o seu lugar e a sua posição neste multiverso muito doido. Mas, de forma geral, então, nós estamos agora terminando o nosso plantão Série Stockcast, então, se você tem teorias, dúvidas, críticas ou sugestões, você pode comentar aqui na aba dos comentários, vamos usar os comentários cada vez mais, ou se você está, por acaso, no Spotify, mandar um e-mail para serpestol arroba gmail.com. Mas, além disso, nós temos diversas redes sociais, não é verdade? É uma verdade, nós temos, nós temos, né? Nós temos, é engraçado. Nós estamos, além do Spotify, que é o Série Stockcast, no YouTube, que é o Série Stockcast, então, eu estou vendo a Série Stocknormal e junto com o Série Stock também temos o mesmo nome no Instagram, no Twitter, no Facebook também, e em outras plataformas de áudio, como o Podcast. E o TikTok, não vamos esquecer do TikTok também. e também pode ir lá e tem um Twitter bem interessante por lá, mais do que no Instagram. E, se você quiser mandar alguma mensagem especial aqui para a Série Stock e para a nossa equipe, para a gente comentar aqui, quem sabe, em algum vídeo, em algum Série Stockcast, é no seriestol.bgmail.com. E, sem enrolar mais, o que a gente fala para os nossos espectadores, óbvio, você deveria estar maratonando. Plantão Série Stockcast e aí e aí Legenda Adriana Zanotto